Música Você sabe qual é o papel da sociedade civil e dos órgãos oficiais na promoção da cidadania nós vamos falar um pouco hoje da relação da educação com o desenvolvimento da democracia, isso tem uma repercussão muito importante num país como o Brasil então nós vamos convidar você para aprofundar o conhecimento sobre o processo político e democrático e como o mundo digital está contribuindo para a participação e a educação, a gente sabe que tem pontos positivos e pontos negativos a gente vai contar essa história para você Muito bem, nossa primeira atividade de hoje é o painel Afinal, o que é a educação política? E para esse debate convido professor Humberto Dantas mestre doutor em ciência política com quem também eu tive a honra de dividir bancada de jornal no Estadão foi uma experiência muito positiva poder ter diariamente um professor repercutindo os fatos do dia ali no calor das discussões foi muito interessante Diego Caligari fundador do Politise seja muito bem-vindo também ao nosso debate de hoje e o Alexandre do Nascimento que é diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo ele está teve um pequeno imprevisto daqui a pouquinho vai participar com a gente e também trará uma contribuição muito importante para este tema muito obrigada a presença de todos vocês e vamos começar com uma pergunta para iniciar esse nosso debate uma provocação inicial uma pergunta geral para todos vocês ok? no primeiro dia de evento ontem nós discutimos com especialistas sobre como anda a cultura democrática brasileira e a satisfação do cidadão com a democracia os indicadores apresentados geraram muitas preocupações e a partir dessa discussão podemos entender que a educação política é um gargalo na formação certamente dos cidadãos brasileiros então eu gostaria de ouvir um comentário de vocês a respeito de desse tema Humberto professor Humberto quem começa bom posso posso começar e começar significa cumprimentar Roxane minha queridíssima parceira de Rádio Estadão no tempo em que estivemos lá dois anos como comentarista político depois mais um ano praticamente na bancada dividindo os microfones ali aprendendo muito contigo e podendo contribuir com um debate essencial associado à ideia da política e de tantos outros assuntos também afinal de contas era um jornal falando desde futebol passando por trânsito mas principalmente falando da realidade falando da política então uma satisfação enorme estar aqui contigo estar aqui com o Diego viu o Politize nascer tenho a honra de ser conselheiro do Politize e aprender muito com todo o conteúdo que o Politize nos disponibiliza e com essa potência que o Diego construiu em termos de educação política no universo virtual mas também no universo prático e deixar um abraço aqui estará conosco como a Alessane bem observou o Alexandre Nascimento Alexandre Santos Nascimento enfim que é presidente da Escola do Parlamento de São Paulo e me sucedeu na presidência da Escola do Parlamento com um trabalho muito bonito que tem sido desenvolvido agradecer a Votorantim por essa oportunidade acho que é extremamente importante agradecer a todas e todos que fizeram isso aqui possível eu acho que isso é fundamental e escolheram fazer isso e aí eu começo a minha fala por que uma empresa escolhe a democracia como um de seus gestos de responsabilidade social por duas razões fundamentais primeiro por reconhecer a grandeza e a importância dessa temática e segundo porque entende que existe uma necessidade de atuação sobre ela e aí quando você pergunta o papel da educação política nessa garantia basilar da democracia eu utilizo aqui dois autores fundamentais para a história das reflexões acerca de democracia e cidadania o primeiro deles é o Norberto Bobbio que num livro chamado O Futuro da Democracia disse a democracia tem desafios dos mais expressivos e entre eles precisamos lembrar que dois pontos a educação política é a promessa não cumprida da democracia tá chato então o papel da educação é absolutamente basilar e central na ideia da democracia porque se ela é a promessa não cumprida ela é algo que deveria estar acontecendo e que faz parte do conceito e nesse sentido a gente precisa lembrar sempre que é absolutamente fundamental que a gente se concentre na ideia de que a democracia carrega consigo conteúdos vivências práticas conceitos fundamentos que devem sim ser constituídos formalmente como objeto de educação isso não é Humberto quem está dizendo e tampouco foi só o fantástico pensador Norberto Bobbio que diz a gente olhar lá para a Grécia antiga para os antigos enfim Aristóteles estava falando para nós que a ética é uma ciência aplicada ao desenvolvimento da política e as pessoas para participarem politicamente na ágora precisavam ser tecnicamente formalmente preparadas então isso é história quando no século 19 nós estendemos o voto a todos ou buscamos iniciar uma compreensão do que seja a extensão do sufragio universal para o maior número possível de pessoas existiam aqueles que defendiam que o voto tivesse peso tanto as pessoas mais estudadas deveriam valer mais e as menos estudadas deveriam valer menos e essa ideia foi uma ideia vencida no século 19 ela não prosperou e existe um segundo grupo de pessoas que dizia olha todo mundo tem que valer o mesmo esse é o princípio elementar da democracia representativa um homem um voto um valor esse foi o discurso a narrativa que venceu mas ela venceu com uma ressalva a época os analfabetos não porque precisava existir um mínimo preparo e nós quantificamos a democracia e ao longo do século 20 a gente foi atrás de quantificar cada vez mais e por razões óbvias que a gente não precisa mencionar aqui nós incluímos nesse universo as mulheres nós incluímos nesse universo os analfabetos nós incluímos nesse universo as populações nativas dos países os aborígenes na Austrália os índios os indígenas em vários países da América Latina enfim nós fomos atrás de incluir incluir e o Brasil incluiu além da média mundial o Brasil incluiu jovens por exemplo de 16 e 17 anos o que não é comum então nós expandimos isso em termos quantitativos e quando falamos da crise da democracia representativa porque é a democracia que melhor nos dá sentido e forma hoje de maneira mais evidente respeito de obviamente existirem outros modelos muito importantes quando a gente fala da crise da democracia representativa e levamos esta conversa para a democracia participativa as pessoas dizem puxa vida mas eu tenho a sensação de que muitos indivíduos não estão preparados e a gente volta a falar numa lógica qualitativa da democracia quantificar foi essencial mas qualificar é basilar e aí eu lembro de um segundo autor Theodore Marshall quando fala sobre cidadania no seu clássico livro Cidadania Classe Social Status quando ele nos diz precisamos da educação como algo absolutamente capaz de fazer o homem rude ser transformado em cavalheiro aspectos de gênero a parte porque é claro que isso aqui carrega uma lógica de gênero ele está escrevendo lá na primeira metade do século XX mas aspectos de gênero a parte o que ele quer dizer é que formalmente precisamos preparar as pessoas para a vida em sociedade ele diz não é desta educação que está aí nas escolas que estou falando estou falando de uma educação capaz de fazer esta transformação e ela é conteudista claro que ela é mas ela é também prática então nós precisamos de conteúdo e precisamos de prática para fazer com que os indivíduos se sintam pertencentes irresponsáveis pela realidade que nós vivemos no nosso país a despeito de suas maneiras de enxergarem a realidade não importa se é a esquerda não importa se é a direita não importa se é o centro mas importa que a gente conheça os limites do jogo para não ter a sensação de que o nosso jogo está sendo jogado para muito além das linhas que a política estabelece e que a democracia estabelece hoje eu tenho a sensação Roxane Diego todos todos que estão nos assistindo a quem eu já deixo aqui um abraço muito especial que a gente está jogando o jogo lá da arquibancada e não é da arquibancada que a gente precisa jogar o jogo a gente precisa jogar o jogo dentro das linhas estabelecidas por ele quero te ouvir agora Diego o que você acha a respeito da educação política para formação cidadão muito bem muito bem obrigado pela pergunta também faço das palavras do Dantas as minhas é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje agradecer muito o convite do Instituto Votarantim para fazer parte desse evento que marca como o Dantas falou um momento muito importante onde as empresas a sociedade civil se sensibiliza cada vez mais com esse tema e coloca ele no centro do debate de Brasil a gente não está falando aqui de um aspecto específico e pontual da melhoria do nosso país está falando de futuro de país mesmo e a necessidade de a gente formar os nossos cidadãos como estratégia de desenvolvimento de nação então acho que é muito importante esse debate estou felicíssimo estar aqui com os colegas e amigos com quem a gente vem Dantas Alex a gente vem dividindo essa batalha pela educação política que não é trivial e não é fácil e não é de curto prazo Dantas é uma coisa que leva tempo e tem que ser consistente insistente e acho que pegando a linha do Dantas eu queria começar talvez dando uma dimensão do fenômeno que a gente está falando a gente brinca aqui no Politise que o despreparo para a democracia é o que há de mais democrático no Brasil o Brasil é extremamente desigual ele é desigual em todos os sentidos em raça gênero condição socioeconômica enfim nomeie aí o critério você vai ter diferentes diferenças de condição de partida que são brutais agora é engraçado que o despreparo para a democracia é muito bem distribuído ele não olha muito o gênero ele não olha a raça ele não olha a condição socioeconômica e infelizmente não olha nem nível de escolaridade eu falo por mim e não tenho vergonha de admitir que foi uma trajetória pessoal de desenvolvimento mas eu me formei no ensino médio estudei em uma escola ótima sou filho neto sou bem de professoras tive igrejas e fui estudar na universidade e me perguntava se eu era um vereador profeta eu não saberia dizer a diferença se me perguntassem básico o que é a construção para que ela serve eu ia falar alguma resposta meio vaga naquela resposta tangencial e mais do que não saber o mais grave é na época não me importar muito também não ter isso como uma prioridade como algo que eu entendi que era importante então eu falo isso porque de um lugar muito pessoal mas que eu acho que o que eu quero dizer é isso como que alguém como eu que vem num contexto de enormes privilégios ainda assim entra numa universidade que já é um privilégio por si só num país como o nosso sem nenhum preparo para exercer a cidadania mais básica eu estou falando do elementar aqui conseguir debater o assunto do dia com o mínimo de consistência conseguir fazer ir nas urnas e colocar um voto minimamente consciente do que eu estou fazendo então a gente tem esse problema esse é um problema muito amplamente disseminado eu acho que isso se deve muito ao fato de que isso não está presente no nosso sistema de socialização e de ensino não está vamos ser realistas os alunos do nosso sistema escolar saem sabendo fazer cálculos complexos de quimio e orgânica e não sabem se portar minimamente redes sociais ou num bate-papo sobre algum assunto público com o mínimo de essência então veja a disparidade quando a gente fala de formação educacional que prioridade a gente está dando para a educação para a cidadania e acho que por trás tem uma premissa que eu acho que ela é perigosa que é ninguém pressupõe que um jovem vá aprender as habilidades do mercado de trabalho por geração espontânea mas a gente parece querer partir de um pressuposto que os jovens vão aprender a exercer a cidadania por geração espontânea não precisa falar na escola isso aí ele aprende em outro lugar aprende e não é assim isso tem que fazer parte do nosso projeto educacional de nação tem que fazer parte daquilo que a gente entende como parte basilar da educação e educação para a cidadania está na educação brasileira mas no discurso está na Constituição Federal no artigo 205 está em todos os textos que você lê os grandes autores de educação que são usados repetidos mas na prática ainda muito pouco eu acho que não me arriscando a fazer uma análise histórica muito profunda mas a gente tirou moral e cívico a gente tirou organização social e política brasileira que eram as matérias de formação cidadã de uma outra época e não colocamos nada no lugar e hoje a gente tem a consequência muito óbvia a gente tem uma geração de jovens que simplesmente não foi preparada para encarar um mundo onde a política faz parte do nosso dia a dia porque essa também é uma diferença do momento atual que a gente vive recente a política até sete anos atrás não era assunto do nosso cotidiano dos jovens agora é algo que a gente não consegue nem sequer escapar nem se quiser está no nosso dia a dia então a gente se vê muito vulnerável e muito despreparado e a gravidade disso a gente vê em todos os sentidos vendo as nossas relações familiares fraturadas por diferentes políticas a gente vê num ambiente de trabalho tóxico porque tem amigos que pensam diferente colegas a gente vê numa rede social ultra polarizada com discursos de ódio então acho que a gente tem um grande problema aqui e acho que a gente também fala que a democracia é frágil ela não é uma coisa que está dada a gente às vezes que eu tenho 33 anos então assim eu nasci numa democracia e vivi a vida inteira na democracia mas basicamente a gente não está falando de uma coisa que está dada há milênios a gente está falando de um fenômeno muito episódico a gente começou a quantificar há muito pouco tempo e nem qualificamos ainda então a gente tem que entender e eu acho que essa é a minha fala aqui para eu já começar para encerrar que democracia não é feita só de leis não é feita só de instituições não é feita só de bons desenhos formais a democracia para funcionar mesmo e para dar os resultados que a gente espera de bem-estar social de justiça de oportunidades para todos ela precisa estar alimentada pelo espírito da democracia pelos valores democráticos pelo conhecimento necessário para a participação a democracia só com forma é igual sei lá vamos pegar uma noz que só tem casca você pega assim e esmaga assim como se não fosse nada então a gente tem que entender que ainda tem muito a avançar na série o Brasil arrisco me dizer aqui quem sou eu para falar mas tem o Alex se o Dantas podem me contestar e dizer se eu estiver errado mas nossos sistemas formais são top de linha se for pensar em nível a gente pode comparar com muitas democracias que a gente admira e nosso sistema eleitoral nosso sistema formais não estão tão atrás assim nosso problema é realmente nosso atraso temos de cultura participação política capacidade de realmente fazer esses instrumentos esses institutos funcionarem da melhor forma então eu acho que é uma agenda urgente é uma agenda necessária que perpassa não só por uma ideia de justiça de convivência pacífica e saudável mas por uma ideia de desenvolvimento econômico e de nação também a gente não pode perder essa dimensão porque acredito muito que a democracia também além de ser um valor em si só ela também tem esse aspecto fundamental de nos permitir desenvolver ao mesmo tempo que a gente mantém um ambiente livre onde a gente consegue buscar o nosso bem-estar individual considerando o bem do ar coletivo então essa seria a minha resposta inicial a essa provocação Roxane me permite uma parte claro só um detalhe aqui numa questão que o Diego colocou que eu acho que é extremamente importante os anos 80 são os anos que marcam do século passado são os anos que marcam essa passagem que o Diego observou a gente acaba com duas disciplinas na escola acusadas de servirem ao regime autoritário que nem nasceram no regime autoritário foram concebidas antes foram concebidas lá na República Velha essa história é uma história facilmente encontrada em registros em bons registros acadêmicos existe uma revista Cadernos Adenauer da Fundação Conrad Adenauer um número de 2010 só sobre educação política o texto do João Francisco Rezende é ótimo sobre isso e numa edição de 2016 da mesma revista o texto da Andressa Andressa Pelanda também é excelente sobre isso então são dois bons textos sobre a história da educação política no Brasil o que seria educação política no Brasil esta década de 80 é a década mais importante da história da democracia no Brasil nunca deixemos de ter isso em mente vai da reorganização dos partidos a retomada das eleições para governador o maior movimento de massas da história que é o Diretas Já a volta de um civil ao poder em 85 novas eleições para governador em 86 eleição de uma Assembleia Constituinte em 86 instalação de uma Constituinte de uma Assembleia Constituinte em 87 promulgação da Constituição Cidadão em 88 e volta da eleição direta para o presidente em 89 coube a alguns irresponsáveis chamarem essa década já a década perdida irresponsáveis se não colocarem nesse discurso um aposto verificador do ponto de vista econômico ok perfeito do ponto de vista econômico uma catástrofe para o Brasil do ponto de vista político a década ganha a década ganha aonde as pessoas que pensaram na educação nos anos 80 com todo o respeito estavam na cabeça quando acharam que a gente precisava tirar conteúdos da escola e o Diego observou bem certo tirar sem reformar a sensação que eu passo é que duas disciplinas pagaram preço sozinhas da ideia da ditadura em termos escolares eu não precisava ter acabado com essas disciplinas bastava dar um outro nome democracia e cidadania ponto democracia política e cidadania ponto e essa geração dos anos 80 que ativava a política nos anos 80 em certa medida ficou falando sozinha e hoje é uma geração com todo respeito envelhecida que tem severas dificuldades de encontrar sucessão por uma razão óbvia nós não nos preocupamos em formar politicamente os nossos cidadãos e cidadanas e a política foi sendo demonizada a ponto de a gente ter severos problemas a despeito de um interesse recente das novas gerações em relação à política mas com um ar de quem com todo respeito entende pouco de política reproduz infelizmente coisas carcomidas da nossa história em termos de valores e vivem dizendo vou revolucionar e fazer tudo diferente como se tudo precisasse ser renovado e como se a gente não tivesse boas coisas em termos políticos no Brasil e como se infelizmente uma parcela dessa geração por vezes imatura não estivesse reproduzindo mais do mesmo então acho que a gente precisa ter preocupação porque a democracia como bem disse o Diego para não ser essa casca de nós que a gente quebra na mão ela precisa de maturidade e essa maturidade se ganha com o tempo senão a gente reproduz mais do mesmo e mais do mesmo infelizmente nos leva aos mesmos caminhos a gente precisa ter um pontapé inicial tem que ter um início isso tudo como você mostra para a gente esse desmonte que houve então em vez de substituir desmonta o Brasil adora fazer isso acaba muito bem vamos nos concentrar então com essa questão dos desafios para a educação política Diego queria que você falasse um pouco sobre isso porque depois o Dantas vai falar sobre letramento político tem um conceito disso ah o Alexandro já está aqui com a gente daqui a pouquinho ele vai entrar maravilha bem-vindo Alexandro muito obrigada por estar com a gente também você tem que ligar o teu microfone teu microfone agora sim boa tarde muito obrigado desculpe não estar na primeira sessão tentei aqui ouvir um pouquinho enquanto eu estava terminando uma outra atividade mas estou muito feliz de estar aqui com vocês posso aproveitar e ouvir você rapidamente sobre a educação política como gargalo da formação cidadã a gente estava falando disso aqui quer dar um posicionamento também para a gente começar a falar como é que a gente vai colocar educação política nas escolas ou como isso vem sendo feito a gente já tem bons exemplos eu sabia que vocês estavam falando de educação política porque o Humberto Dantas e o Diego e o Diego estão aqui então necessariamente eles vão chegar nesse lugar e claro que eles sabem muito mais disso do que eu mas o que eu tenho entendido tenho compreendido e pensado é que a educação política ou melhor dizendo a falta de a inexistência de iniciativas consistentes por parte do Estado brasileiro no campo da educação política tem sido um elemento que corrói pilares da nossa democracia porque a democracia é um sistema de governo exigente ela estabelece para cada um de nós responsabilidades bastante densas e assumir essas responsabilidades requer que a gente tenha competências para o exercício dessa cidadania plena então é importante ter educação política e é importante ter estratégias intencionais permanentes continuadas de educação política envolvendo sim a educação regular a escola regular a escola de educação infantil a escola de ensino fundamental a escola de ensino médio precisam ser locos de educação política porque a gente precisa fazer esse processo acontecer ao longo da vida não dá para a gente deixar passar a infância deixar passar a adolescência deixar passar a juventude e querer fazer educação política só na vida adulta quando a gente perdeu um grande pedaço da trajetória formativa do sujeito é imprescindível que a gente instale o drive da educação política para a cidadania desde a educação infantil e olha sem o medo sem confundir com a discussão sobre doutrinação ou com a discussão sobre partidarização da escolarização básica não é disso que se trata o que nós precisamos é forjar valores democráticos com todos com todos os cidadãos e nós precisamos que eles desenvolvam competências básicas para o exercício da cidadania para sustentar o jogo democrático e são competências cognitivas competências atitudinais e competências procedimentais eles precisam saber conceitos importantes que organizam a democracia precisam saber práticas modos de agir nessa democracia e eles precisam estar imbuídos de atitude democrática e isso leva tempo é preciso ter cuidado no desenho e na implementação de políticas desse tipo eu sei que o Diego junto com o Politise tem feito uma discussão uma análise dos programas curriculares brasileiros especialmente da base nacional comum curricular e tem uma visão sobre isso eu posso dizer que ao longo da história embora a gente tenha colocado essa preocupação sempre nos textos de política educacional ela quase nunca desceu para as práticas educativas das escolas então acho que é isso cheguei assim em cima da hora vou contribuir com isso por enquanto maravilha Diego eu já passo a palavra para você vamos falar um pouco sobre isso educação nas escolas o Dantas já vai explicar o que que é o letramento político mas eu já vou emendar com uma perguntinha que já chegou aqui que é o seguinte vocês acham que a reforma do ensino médio favorece a inclusão de disciplina sobre educação política então como é que isso está sendo feito e se tem espaço para isso quer dizer como é que a gente vai fazer sem parecer como de estudantas que estamos querendo doutrinar legal vou começar então acho que a vantagem é começar a costurar as falas vão começando a fazer sentido uma com a outra eu vou começar pela última pergunta sim a reforma do ensino médio é uma grande oportunidade porque ela estabelece que 40% da carga horária dos alunos seja oferecida em percursos itinerários formativos personalizados vamos dizer temáticos os alunos vão poder pegar uma parte da carga deles e escolher o que faz sentido para eles e a gente tem que colocar nesse espaço que está dado uma oferta de cidadania uma oferta assim olha você que tem essa vontade que tem esse desejo de aprofundar e trabalhar com conceitos de ativismo de engajamento de letramento político enfim letramento midiático olha aqui está uma oferta além do que como o Alex falou isso está extremamente conectado com a base nacional comum curricular que é essa grande orientadora para os currículos das escolas a cidadania o exercício da cidadania democrática aparece textualmente literalmente sem interpretações aqui sem forçar em 5 das 10 competências gerais que o aluno tem que desenvolver ao longo da sua trajetória escolar e em mais de 150 habilidades específicas a gente não está falando de uma coisa assim que a gente está dizendo que é importante que eu Alex não a política pública o Estado brasileiro decidiu que isso é importante a sociedade brasileira decidiu que isso é importante então agora a gente tem que fazer acontecer como o Alex falou não ficar só no texto entrar para a sala de aula e como o Dantas falou é uma questão de prática é uma questão de prática 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 não adianta também o ensino meramente teórico desconectado então eu acho que alguns elementos são importantes a gente fala de educação política especialmente para jovens que eu acredito muito o primeiro é tornar atrativo tem que ser legal tem que conectar com os valores com os interesses com a linguagem desses jovens não adianta ser um negócio quadradão que a gente chegue lá com uma forma que talvez para a gente é legal mas para eles não é a gente tem que pensar em qual é a linguagem certa tem que ser acessível a gente tem que conseguir moldar o conteúdo as experiências para que os alunos consigam se sentir que aquilo é acessível para eles que aquilo está conectado com as possibilidades realmente deles e eu acho que uma terceira palavra um terceiro A que é amigável a política ainda é uma coisa muito vista como conflito combate e ataque essa lógica do inimigo a gente tem que desconstruir isso e trabalhar com metodologias que entrem dentro da sala de aula que entrem dentro das comunidades com conteúdos que invadam a internet com uma lógica do diálogo com uma lógica da pluralidade de que isso faz parte da formação cidadã numa democracia aceitar o diverso é parte da democracia é parte da ideia de que as pessoas têm liberdade de expressão liberdade de se posicionar então eu acho que isso é muito, muito importante a gente tem buscado fazer isso muito no Poletize seja através de conteúdos digitais que a gente vem já construindo e publicando há muitos anos com milhões de acessos hoje por mês seja nas escolas que a gente tem feito parceria com a Secretaria de Estaduais de Educação para levar como parte do currículo e seja nas comunidades por meio dos nossos programas programas embaixadores enfim que formam jovens na comunidade para serem eles mesmos formadores políticos acho que tem várias estratégias tem várias organizações muito legais o Dantas está com a camisa do Politiquê aqui que é uma super organização que também faz um trabalho super legal o próprio Dantas tem um trabalho junto ao Movimento Voto Consciente a gente tem muita coisa legal no Brasil só que é o que o Alex falou tem que ser política de Estado não adianta ser a gente ficar fazendo esse esforço aqui a partir da sociedade civil isso também não virar parte de política de Estado então acho que esse é um desafio importante colocar dentro da cabeça que a gente tem que fazer tem que ser parte do nosso fazer enquanto política pública Dantas explica para a gente o conceito de letramento político o que é isso? esse é um conceito importante existe uma discussão e o universo da educação do qual o Alex faz muito mais parte do que eu o universo da pedagogia da educação eu venho da ciência política com essa trajetória de educação política mas o Alex passa aí pela questão da pedagogia da educação enfim existe uma discussão mais aprofundada que consegue inclusive diferenciar letramento político de educação política de educação cívica de educação cidadã enfim tem toda uma discussão acho que existe alguns lugares em que isso pode ser bem compreendido acho que o trabalho do professor Rio do Poisson hoje na Universidade Federal da Paraíba é um bom ponto de partida para se entender especificamente o que é letramento político e na revista Parlamento Sociedade da Escola do Parlamento aqui da capital de São Paulo sobre coordenação sobre a presidência do Alex está lançando né Alex vou dar um spoiler aqui posso posso cometer essa indelicadeza enfim mas está lançando um número especial da revista tratando exatamente sobre educação política e o trabalho da Luisa Jardim mestrando em ciência política lá pela Universidade Federal de Minas Gerais traz uma tentativa de dizer afinal de contas o que é educação política e aí ela vai tentar fazer todas essas definições em linhas gerais Roxane essa resposta está associada ao desenvolvimento de habilidades conceitos aspectos associados ao universo da política como bem disse o Alex na fala inicial dele sem que confundamos isso com aspectos gerais ligados por exemplo à doutrinação quem doutrina formalmente são os partidos políticos outro dia inclusive fui dar uma palestra num partido político não cabe aqui mencionar a legenda inclusive trabalho com várias delas mas fui dar uma palestra com um grupo dentro do partido político e falei cabe ao partido político doutrinar os seus e uma pessoa levantou da plateia e saiu berrando gritando eu não quero ser doutrinada eu não quero ser doutrinada e só eu falei meu Deus do céu a gente realmente perdeu a mão os partidos políticos dois pontos doutrinão e gostem ou não gostem recebem dinheiro público para doutrinário olha que coisa interessante o fundo partidário não o fundo eleitoral o partidário forçado aí arredondando na casa de um bi 20% precisa ser usado pelas fundações e as fundações dos partidos políticos são fundações doutrinadoras 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 elas ensinam para os seus filiados a ideologia daquele partido político e isso está associado à ideia de doutrinação portanto não quer ser doutrinado fuja dos partidos políticos mas não fujam dos partidos políticos acionem seus partidos filiem-se aos partidos que vocês gostam pensem nos partidos políticos detentores do monopólio das candidaturas recebedores de dinheiro público para desenvolvimento da democracia representativa percebe o que seria é fantástico isso a gente a gente colocou as coisas de forma tão bagunçada então o letramento político ou a educação política e me perdoe o professor Hildo aqui porque eu estou colocando tudo no mesmo cesto que ele não gosta que eu coloque no mesmo cesto são conceitos associados ao desenvolvimento dessas habilidades aí eu concluo dizendo um eu acho que eu fui um pouco incisivo acho que por conta da ansiedade da emoção de estar aqui com vocês eu fui um pouco incisivo quando eu disse que nada foi posto no lugar até porque o Dino acabou de dizer que foi posto o Alex disse que foi posto foi posto está escrito e eu fico com essa fala do Alex foi escrito mas precisa escorrer para a realidade e aí eu tenho alguns desafios um o professor é um desafio porque o professor também não teve isso as faculdades de pedagogia não preparam para isso a licenciatura em ciências sociais praticamente morreu no Brasil a licenciatura em filosofia no Brasil enfrenta severas dificuldades então eu matei quando eu mato a licenciatura em ciências sociais da onde eu vou esperar a formação do docente para o desenvolvimento desses conteúdos e nós criamos uma figura fantástica maravilhosa genial chamada de interdisciplinariedade ou seja a política é um tema para todos ele é interdisciplinário eu posso trabalhar na matemática eu posso trabalhar na geografia eu posso trabalhar na história eu posso trabalhar em português eu posso trabalhar em diversos setores mas que professor nesse país hoje tem condições e eu estou falando da rede pública condições plenas de sentar e ser remunerado e ter condições técnicas condições de saber de reconhecimento para trabalhar com isso e fecho olha só nós vivemos num país que diz política se discute em casa na escola nós precisamos ensinar religião oi hein onde a gente está pessoal a religião está aqui é íntima é do meu coração é do meu sentimento é da minha casa é da minha família é dos meus valores familiares eu não quero o meu filho aprendendo na escola o que é religião deixa que eu resolvo e a política é da casa oi a política é a ruptura é a ruptura do ambiente doméstico com a lógica pública e é a partir desta ruptura que eu faço política olha que coisa fantástica a gente inverteu tudo Roxane então a gente só pensar nisso né não confiem e aí eu não vou não vou jogar a conta no colo de ninguém vou jogar na minha não confiem na minha família pra me ensinar política porque a minha família não sabe de política o quanto que eu gostaria que as crianças desse país soubessem simples assim não vou culpar ninguém vou me culpar minha mãe não tinha tempo pra me explicar o que era política queridos tem várias perguntas aqui eu tenho um roteiro em mãos mas essa provocação que o Dantas coloca é importante então é na família que eu vou aprender é na empresa é na escola afinal é onde e olha tem gente perguntando aqui sobre o papel da mídia na educação política tem perguntas sobre isso quem gostaria de responder vai Diego Alexandro quem quer falar o papel da mídia isso eu acho que tem a ver também com um pouco com a minha preocupação eu acho que é interessante Alexandro Alexandro Diego quero ver o complemento de vocês eu vou falar um segundinho aproveito pra pedir desculpa que eu devo estar com algum problema que técnico e às vezes eu desapareço da tela me perdoem mas é só porque a Câmara Municipal de São Paulo lançou recentemente uma cartilha voltada ao combate às fake news Daniela então eu acho que a gente tem alguma coisinha pra dizer sobre esse universo midiático e os processos de educação política de letramento político acho que a primeira coisa importante que eu queria destacar é que o espaço midiático é o espaço público e ele portanto informa um modo de conceber a sociedade um modo de disputar a realidade social então eu acredito que do mesmo modo que a gente fala em educação política a gente tem que falar em educação para as mídias porque as nossas crianças adolescentes e jovens tem seu comportamento sua mente seus corações modelados pela estrutura de comunicação que está disponível nesta sociedade e eles precisam saber lidar com essa estrutura de comunicação até para que eles possam compreender como a informação é produzida como ela é embalada como ela chega a eles e para que eles possam ter uma leitura crítica desse processo e compreender como é que isso se dá a mídia faz educação política mesmo quando ela não explicita que está fazendo educação política ela transmite valores ela pactua atitudes ela recompensa determinados comportamentos ela pune outros então é importante juntar educação política com educação para as mídias na minha visão para a gente fazer um avanço mais consistente na construção de uma esfera pública mais saudável inicialmente queria contribuir com isso Diego queria ouvir você também e aí é o seguinte dá para promover educação política também em ambiente virtual dá para fazer isso quando a gente fala em ambiente virtual as pessoas acham que é só rede social rede social mídia social está tudo misturado como você falou o Brasil faz uma mistura das coisas queria ouvir você Diego muito legal eu estava aqui ouvindo o Alex e aplaudindo internamente porque é isso quando a gente fala o papel da mídia parece que a gente está falando de um agente externo a gente não não existe mais a ideia de vida fora das mídias a gente eu não consigo mais e olha que o pessoal do Podia sabe eu sou da versão atrasada mas assim ainda assim eu não consigo mais conceber a minha vida fora das mídias da tecnologia então não dá mais para dizer cidadania também fora das mídias da tecnologia não dá mais que tem a cidadania digital e essa cidadania analógica é uma coisa só e tem um segundo papel questão importante é que nós transicionamos de um momento em que a comunicação por meio das mídias era unilateral ou seja eram grandes grupos comunicando para uma comunicação vamos assim de prosumidores gente que produz e consome conteúdo a toda hora então nós temos aí uma responsabilidade muito grande no momento que a gente vai em uma rede social e publica um conteúdo e isso é visto por milhões de pessoas inclusive a gente vem falando muito com outras organizações com redes cordiais ITS enfim também é uma questão a importância o papel desses influenciadores digitais também que influenciam a opinião dessa juventude que inspiram valores qual é o papel quando alguém emite uma opinião política e coloca uma ideia e isso tem responsabilidade então eu acho que sim as mídias trazem uma oportunidade enorme eu também não consigo assim como é dispensar num processo de educação política hoje uma educação cidadã sem passar pelas mídias nosso currículo de referência que a gente tem levado para as secretarias estaduais para o ensino médio tem uma unidade específica de mídias e desinformação des entre parênteses porque a mídia informa e desinforma então a gente tem que saber usar ela da melhor forma e eu acho que assim o Politise começou muito com essa pegada e acho que é um case aí claro modéstia é parte do sucesso hoje a gente tem médias considerando os nossos canais de 4, 4 milhões e meio de acessos a conteúdos por mês e nós não somos a Rede Globo nós não somos um grande jornal nós não começamos com um grande patrocínio com um grande padrinho tudo foi feito eu lembro muito bem na sala da minha casa com voluntários estagiários e a gente foi fazendo isso crescer aos poucos então esse é o poder das mídias a gente está levando o conteúdo educativo para milhões de pessoas hoje todos os meses a um custo baixíssimo uma linguagem acessível com recursos bacanas com infográfico com vídeos com podcast com textos ao clique de um botão ao toque de uma tela de celular essa é a potência da mídia não podemos desprezar e deixar de criticar também os problemas que elas trazem então a gente tem visto documentários e publicações acadêmicas cada vez mais estudando as questões das bolhas de informação as câmaras de eco a polarização que decorre também dos algoritmos enfim a gente tem também trabalhar o uso crítico da informação hoje um cidadão pleno não pode se dizer pleno se ele não sabe lidar com grandes volumes de informação de maneira qualificada e tomar decisões informadas porque hoje o nosso problema o problema de 20 anos atrás era falta eu não tenho informação hoje é o excesso então quando o excesso é o problema eu tenho que conseguir na verdade minha habilidade é separar o que é verdade o que é mentira o que é bom o que é ruim o que tem qualidade o que não tem então essa habilidade é fundamental eu acho que passa por agentes da sociedade civil e dos grandes canais de mídia fazendo o seu trabalho mas também tem uma necessidade de formar o cidadão para saber consumir mídia de forma responsável não adianta só punir não adianta só investigar isso é importante também mas a gente tem que ter um processo de desenvolvimento mesmo nessa área olha eu tenho uma perguntinha para os três eu vou começar a fazer perguntas que são comuns porque a gente tem inacreditável 13 minutos né que coisa louca como passou correndo eu tenho um monte de perguntas para fazer meu Deus do céu a participação é o melhor caminho de educação política mas há um círculo vicioso de desigualdade então como vem o sorteio de assembleia e cidadãs como possibilidade de intermediar o processo eu vi um pouquinho de cada um professor Dantas olha a participação é um 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 canal um formato uma forma uma maneira não é exclusivo e eu posso até ser taxado de ser das antigas mas acho que sem preparo a participação fica pendente não é a melhor maneira portanto eu solutino e que digo eu gostaria de preparar para observar a participação e a escola é o lugar com detalhe o jovem quer este conteúdo pesquisas é mais pesquisas mostram isso box 1824 sonho brasileiro da política todos os questionários que a gente aplica nas periferias quando vai as periferias de São Paulo nas escolas públicas conversar com os jovens é TCCs é dissertações de mestrado falando a respeito da visão do jovem sobre o político pesquisa mais um spoiler pesquisa que a Câmara Municipal de São Paulo fez com cerca aí de mil e tantos jovens dois mil jovens enfim o jovem quer quer política na sua vida ele quer entender porque ele sabe que isso é importante e reconhece a escola como o locus desta ocorrência desse acontecimento quando a escola finge que não tem quando os pais vão lá reclamar que tem quando a sociedade finge que não é o lugar certo ou quando faz do modo errado e fazer do modo errado que fique muito claro dos dois lados não me venham com essas falácias pequenas de que tanto o professor é de esquerda mentira mentira existem professores em todos em todos os pontos do espectro ideológico levando muitas vezes de forma irresponsável isso para dentro da sala de aula existem grandes professores a despeito do lugar que ocupam no espectro ideológico levando isso de maneira muito responsável para dentro da sala de aula agora se efetivamente Roxane a gente fizesse isso de maneira correta boa bem feita e ampla a gente não precisaria ter terceiro setor fazendo politiquê politiz movimento voto consciente oficina municipal CLP cidade democrática um mundo de lugares um mundo de lugares rápidos etc um mundo de lugares falando em educação política não precisaria existir isso não precisaria existir escola do parlamento que o Alex preside que eu presidi etc não precisaria ter iniciativa empresarial como ação de responsabilidade social para a educação política olha só que coisa bonita vou mostrar porque eu tenho orgulho das coisas que eu faço guia do voto da Votorantim disponível eleições municipais 2020 está no portal o programa cidadania.org.br do Instituto Votorantim eu tive a honra de escrever é muito legal então é gratuita é pdf vai ter fundação Conrad Adenauer um livro sobre cidades movimento do voto consciente fundação Adenauer escreveu esse ano esses aqui são os filhos da pandemia são livros que a gente vai escrevendo na lógica pandemia mas então é praticando? é olha para o governo do estado de Goiás vou dar um exemplo concreto de governo programa estudante de atitude o estudante é levado a fazer uma auditoria cívica na escola para dizer onde a escola não está boa do ponto de vista técnico do ponto de vista estrutural e os jovens são envolvidos na reforma da escola olha que coisa genial tudo bem que tem por vezes isso está deixando de acontecer mas por vezes tem um outro membro do judiciário do ministério público que enquadra a secretaria de educação em trabalho infantil tem que internar tem que internar tem que tratar e aí ou trata porque está em outro século ou trata porque está querendo aparecer muito mas Roxane na prática sim mas com conteúdo também e na minha concepção na escola demais no universo virtual do Diego nas escolas do parlamento a escola do parlamento recebe tanta escola naquela cama municipal e é tão delicioso esse diálogo com os jovens e a gente vai avançando nisso Diego quero te ouvir Alexandro está por aí eu só queria saber ter certeza porque a gente tá dá um alô se você estiver por aí Alexandro mas eu quero ouvir o Diego sobre esse sobre essa questão olha gente vamos tentar agilizar as respostinhas porque nós temos aqui eu quero fazer uma colocação final para vocês tá legal bem vamos lá Diego bom bora lá assina embaixo tudo que o Dantas falou acho que a escola é um lugar privilegiado como eu falei a gente tem a oportunidade de colocar agora pelo menos nos currículos do ensino médio com a reforma do ensino médio uma grande oportunidade só para dar um dado a gente conversou vou estar errado talvez o número mas foram 15 secretários de educação estaduais das 27 14 toparam ser parceiras nossas que estão tramitando acordo de cooperação ou seja não é uma coisa assim que ai ui não quer não existe interesse inclusive do poder público em fazer então isso também é muito legal e como o Dantas já falou tem interesse do jovem e não adianta querer dizer não vamos trazer para dentro da sala de aula eles trazem não tem mais como fugir o professor não tem ele não tem mais fuga os alunos trazem esse debate para dentro eles trazem assuntos políticos então concordo muito com a ideia de colocar na escola e ai então já que Dantas falou muito bem sobre isso eu queria complementar com a ideia do outro lugar ok e como que a gente faz por fora também da escola eu acho que volta ao que eu falei a primeira questão que eu acredito muito é conectar com os interesses reais e genuínos das pessoas por que que eu estou participando por que que eu estou me envolvendo por que que eu estou aqui porque muitas vezes fala participe 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 e o cidadão olha pra que carapada entendeu ele olha e vê são sempre os mesmos eu vou lá votar não sei pra que e a gente tem que mostrar que a participação tem sim resultado tem que ser processos de educação participativa que mostrem que dêem resultado que o cara veja ali que o esgoto o problema do esgoto foi resolvido que o problema da iluminação foi resolvido que o problema do posto de saúde foi resolvido depois que ele participou isso é importante e acho que um segundo ponto é como eu falo de novo tornar acessível atrativo amigável só vou dar um exemplo do que a gente faz com o nosso programa embaixadores temos hoje embaixados e politizas espalhados por mais de 15 estados o que que essa galera faz formação política de pessoas pra que ao final eles façam uma proposta de política pública pra um problema real da comunidade delas usando uma ferramenta muito didática que é um canvas de política pública com passo a passo pra preencher isso as pessoas que passam por isso falam assim nossa nunca tinha visto que era tão fácil não sabia que era tão fácil chegar e protocolar um ofício pra o vereador pra me receber pra poder falar sobre isso numa plenária da câmera nunca tinha percebido como quando eu junto aí 100 pessoas 150 pessoas da comunidade pra trazer um problema o vereador o prefeito ouve sim então tá posto os mecanismos existem e as pessoas tem que a gente tem que introduzir elas não só no discurso mas na prática e numa prática como o Dantes falou que vai ensinando com conteúdo que vai dando consistência pra sua participação eu acho que tem várias formas de fazer tem dentro do sistema escolar formal tem fora do sistema escolar formal eu volto a falar tem que conectar com os interesses e necessidades reais das pessoas e tem que ser amigável atrativo e acessível não adianta se a gente tornar complicado difícil chato e agressivo as pessoas não vão querer participar as pessoas não vão querer então eu aposto muito nisso a gente aposta muito nisso e acho que é esse esforço que a gente tem que fazer pra tornar a cidadania realmente algo que esteja ao alcance de todos os brasileiros Dantas responde uma pergunta em um minuto cravado 59 segundos pra depois eu deixar um minutinho uma mensagem final que é bacana olha que eu achei interessante colocar em que pé estamos quanto a articulação da inserção da educação política como política de Estado é interessante esse questionamento dá pra responder rapidinho só pra gente ter uma noção e aí depois então a gente vai pra mensagem final de cada um dá dá pra responder e dá pra lembrar por exemplo que esse caso que eu citei de Goiás é uma política de governo a política de Estado tá consolidada gente a política de Estado como bem colocou o Diego tá nos currículos escolares a grande questão é como eu coloco isso em prática e aí é que eu acho que a gente se atrapalha mas vamos comparar com outra questão fundamental fundamental pra nossa existência enquanto seres humanos enquanto sociedade a política ambiental essa andou melhor nos últimos anos se a gente olhar pros anos 80 e pra hoje a política de meio ambiente enquanto conteúdo de educação tá mais consolidada na escola os meus sobrinhos me ensinam coisas sobre o meio ambiente que eu nunca imaginei ter na escola e sei que é fundamental né a gente só fazer isso com a política mas tá escrito ou seja é política de Estado mas não é praticado e esse é um desafio dos mais expressivos cumpriu o tempo? cumpriu o tempo? cumpriu o tempo? eu quero uma colocação final de vocês também bem rápida acho que a gente precisa deixar uma mensagem vocês falaram de muita coisa importante né mas se tiver sabe alguém jovem com espírito jovem com vontade de ver a política com outros olhos de aprender de ensinar enfim que mensagem vocês deixarem? eu quero ouvir Diego? se inscrevam no programa Embaixadores do Politize brincadeira de fazer o jabá aqui né mas brincadeiras à parte acho que é sempre bom falar que existem oportunidades como as que a gente oferece outras organizações oferecem hoje existem mais oportunidades do que nunca acho que uma coisa que o jovem não pode dizer um jovem pelo menos de uma condição de mínima descolaridade que tem acesso a informação é dizer não tem por onde começar tem 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 por onde começar tem ferramenta tem organizações tem redes que estão querendo ajudar que estão querendo te ajudar a você dar esse primeiro passo nessa trajetória e já digo por antecipação política desculpa usar esse termo gente né meio polêmico mas é uma cachaça né é uma coisa que depois assim a gente gosta a gente vê porque a gente vê o quanto que é apaixonante você poder participar de um processo coletivo que influencia a vida de todo mundo ou de muita gente que você pode estar lá talvez colocando a tua contribuição para melhorar a vida das outras pessoas eu ainda acredito na ideia de que a gente se sente muito bem quando a gente consegue fazer o bem para muita gente e a política é a maior alavanca de transformação de qualquer sociedade não tem outra mais potente do que a política e o Estado então acho que a mensagem é essa a oportunidade está aí as ferramentas estão aí estamos à disposição para ajudar e a ideia é que é que vocês que estão cumprindo o olho comecem a fazer isso junto com a gente é isso aí obrigado mais uma vez pelo convite foi um enorme prazer pena que o tempo é curto para a gente dar pra falar mais três horas juntos sobre esse tema também gostaria de continuar falando com vocês sobre tudo isso Dantas posso segurar a sua frase final por uma pergunta de última hora candidato é importante a gente fazer candidato porque a gente está aí na boca da eleição candidatura avulsa numa realidade de desiguais ajuda ou atrapalha a educação política? você sabe que eu tenho uma amiga que brinca Roxane com todo respeito a quem trouxe a pergunta que a candidatura avulsa é o novo tema do louco da palestra sempre aparece essa pergunta não definitivamente não há maturidade para isso poderia acontecer nos pequenos municípios poderia e pequenos municípios a gente fala aí de mais de 80% das cidades brasileiras seria interessante mas difícil passar disso a gente precisa sim tomar os partidos políticos tomar e domar os partidos políticos isso é essencial os partidos políticos vivem de recurso público e tem o monopólio da representação eleitoral é muito para o pouco que nos oferecem em termos de transparência e democracia interna mas há boas teorias respeitadas históricas na ciência política que dizem que os partidos políticos nas suas organizações internas apesar de isso ser contestado são um espelho fiel das sociedades nas quais eles existem portanto se os partidos são pouco democráticos opacos clientelistas coronelistas etc 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 é porque isso diz alguma coisa a respeito da nossa sociedade mas como você me pediu para dar uma mensagem otimista eu vou ficar com a fala do Diego se existe um portal um portal que tem 5 milhões de acessos por mês e as pessoas que acessam esse portal o portal politico só podem acessar só podem acessar em busca de informações políticas algo me diz que alguém quer saber de política e desde que inventaram isso aqui botaram nas mãos de muitas pessoas não de todas mas de muitas pessoas esqueçam de temer os professores na escola ai o professor vai ensinar algo para o meu filho que vai desvirtuar a sua mente se preocupa com o professor continua preocupado com o professor e dá um desse de presente para o molecada porque tudo isso que o molecada quer e merece porque é necessário aqui tem tudo ou a gente ocupa o espaço com algo organizado ou alguém vai ocupar o espaço de maneira bem desorganizada e o que não falta neste nosso país e nessa nossa realidade é gente ocupando espaço político de maneira desorganizada portanto bem-vindo à educação política onde mais certamente é mais e juntos a gente vai fazer a diferença obrigado pela oportunidade e pela imensa honra de estar aqui com esses cracassos eu e o Alex a gente já está careca de saber que a educação política é fundamental e o Diego tem nos ensinado muito e a Roxane sempre abrindo a qualquer evento porque é sempre uma alegria enorme ser questionado pela sua ultra capacidade profissional muito obrigado Roxane Alex você tem 30 40 segundos para encerrar eu já estou estourando o tempo dos dos falecimentos que já estão eu aprendi com Beto Dantas Diego é um grande companheiro nessa luta tenho acompanhado de perto e de longe o trabalho do Politise e eu queria convocar todo mundo a entrar nesse bar a educação política precisa ser uma preocupação de toda a sociedade a gente não pode deixar essa discussão em nichos essa discussão fechada em alguns grupos vem com a gente fazer educação política para a cidadania já vi que o Humberto fez a divulgação do número da revista da escola vamos ler vamos aprender mais vamos dialogar e eu estou à disposição peço perdão pelas instabilidades aí de tecnologia mas estou à disposição sempre 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 beijo grande muito obrigada a vocês três foi uma experiência incrível a gente deixou muito desejo e vontade de continuar falando sobre política muito obrigada tá gente fiquem de olho aí acompanhem esses rapazes Humberto Dantas Diego Calegari do Politise Alessandro do Nascimento muito obrigada gente até a próxima oportunidade e nós vamos seguir aqui com o nosso evento ok convido a todos vocês está muito bacana a participação não se esqueçam de agora a partir de agora no próximo no próximo momento do nosso evento né em que nós teremos mini palestras aqui muito interessantes teremos três palestras agora e eu já vou rapidamente posso já chamar a nossa próxima palestrante está tudo pronto tudo preparado vamos lá muito morning